O crente que pouco ora não tem vitória espiritual A oração é a chave que abre a janela celestial Jesus vivia orando, pois orava ao Criador Saiu vitorioso, motivo das orações O crente que pouco ora não tem vitória espiritual A oração é a chave que abre a janela celestial Jesus vivia orando, pois orava ao Criador Saiu vitorioso, motivo das orações